Olá, sejam bem-vindos em nosso canal Luiz Pereira Negócios Imobiliários. Vamos falar do grande estado do Pará, riquíssimo município de Conceição do Araguaia, área total 4.854 hectares, uma fazenda de dupla aptidão, área aberta 3.872 hectares, sendo em pastagem de braque e arão, sendo 1.200 hectares desta parte de pastagem para lavoura e o restante para cria, recria e engorda. Fazenda muito bem estruturada, com 63 divisões de pastos, uma fazenda com altitude de 165 metros, topografia plana e levemente ondulada, teor de argila, 25 a 40%, tipo de solo, terra vermelha, argilosa e terra amarela, recursos hídricos, riquíssimo em água, índice pluviométrico, tudo de bom, safra e safrinha, 2.000 a 2.200 quilímetros de chuva ano, logística, 50 km de floresta do Araguaia, 50 km de Conceição do Araguaia, amigo produtor rural de Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Tocantins, Pará, Goiás, Minas Gerais, quer vender sua fazenda? Nós temos potenciais compradores, entre em contato conosco, por esses números que aparecem no seu vídeo. Benfeitorias, casa-sede com área grande, muito bem estruturada, duas casas para vaqueiro, poça artesiano, curral com dois embarcadores e breves, barracão para maquinários, pista de pouso para avião e um barracão coberto para maquinário. Documentação totalmente regularizada, preço por hectare, 15.496 reais, preço total, 75.225.000 reais, condições de pagamento, 50% de entrada ou a combinar e o saldo em 3 vezes anuais. Se você gostou do conteúdo do nosso canal, deixe o seu like, compartilhe, se inscreva, atire as notificações e o nosso muito obrigado!